Pelo menos 54 pessoas morreram e 15 estão dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de um navio ao largo da península de Kamchatka, no extremo noroeste da Rússia. Um total de 132 pessoas seguia a bordo do pesqueiro Dalny Vostok. O navio afundou-se no mar de Okhotsk, a cerca de 330 km da costa de Kamchatka.